Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E hoje eu estou aqui na C&A e vim gravar um vídeo de tour que eu sei que vocês amam Faz tempo que eu não venho gravar tour por aqui, gente E a loja tá incrível, cheia de peças lindíssimas Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo Então já sabe, né? Se você gosta do tipo de vídeo, já deixa o seu like aí Se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Bora pro vídeo? Começando aqui pela frente da loja, gente Temos esses looks aqui, bem inverno Olha que lindos, mas com propostas assim, bem diferentes Começando com esse aqui, eu gostei bastante dessa proposta com o Cotuno A mini saia ali jeans, com uma jaqueta acolchoada Olha que linda essa jaqueta, muito bonita, acolchoada, super tendência Ela tem aqui, olha, esses pelinhos na toquinha, tá vendo? Muito bonita, gente, ela é assim, mais alongadinha Quase do tamanho da saia, né? A saia é uma saia jeans, denim preta Muito bonitinha também Vamos ali ver os preços A jaqueta tá R$199,90 Já a blusa, gente, eu achei que ela era assim, mais curtinha Mas não, olha, ela é bem over, tá vendo? E ela é de um tricôzinho assim, bem fininho Decote V, gostei R$79,99 E a sainha, R$129,99 E olha esse outro look aqui, gente Que lindo também Esse aqui eu já gostei mais que o primeiro, hein? Olha que lindo Inclusive eu tenho um casaco bem parecido com esse aqui Muito bonito, gente Esses casacos esquentam bastante Eles são assim, em lambatida Essa cor super clássica Super coringa Combina com tudo Olha o detalhezinho aqui dos botões Muito bonito Esse aqui ele não é forrado É igualzinho o meu, gente A diferença é que o meu é um pouco mais alongado O meu é um sobretudo mesmo É bem mais comprido E ele esquenta muito Uma peça muito coringa E perfeita pra você ter no inverno E eu gostei bastante assim Com essa proposta Com uma cacharréuzinha caneladinha Com uma calça ao jeans Com wide leg Nessa lavagem clássica Achei um look assim Muito bonito E esse aqui tá na promoção, gente Olha, R$199,99 Sobretudo Lembrando que temos cupom de desconto daqui Eu vou deixar aí na descrição Pra vocês também A calça R$139,99 Já a cacharréu R$119,99 A cacharréu eu achei cara E olha aqui esse outro look, gente No moniquim Muito bonito também Bem diferente Esse tipo de saia, gente Tá muito em alta Muito hypado Eu ainda não aderi E não sou muito fã Mas eu acho bonito assim Nos outros Essa daqui Ela tem uma fenda, olha Tá vendo? Frontal Eu acho bem diferente Gostei bastante Da lavagem dela também Muito bonita Vocês gostam? Comenta aí embaixo Essa daqui Tá R$139,90 E aqui temos Esse suéter De tricô Bem quentinho Ele é assim mais over também Muito bonito Essa cor tá super em alta também Decote V Que dá aquela alongada, né? Gostei assim Mas eu acho que ainda Prefiro com a calça Esse daqui também Tá na promoção R$89,99 E aí ele tem também Na cor rosa pink Olha que lindo também O rosa pink, gente Perfeito, né? A saia tá R$139,99 E pra fechar a vitrine Temos esse outro look aqui, gente Muito bonito também Eu gostei bastante também Dessa proposta de look É um look assim Mais casual, né? Com essa pantacour Em sarja Nessa cor beige Muito bonita Cintura alta Pantacour Super em alta Nunca sai de moda E eu achei que ficou Perfeitinha assim Com a botinha Aliás, a botinha Lindíssima também Igual a que eu tô usando Aqui hoje, gente Ó, bem parecida Tá vendo? Só que isso daqui É lá da Shein E eu gostei bastante Do modelo dessa calça Muito bonito A caixa réu É a mesma da branquinha Só que na cor preta Ó, caneladinha Tá vendo? E a jaquetinha A jaquetinha é uma parca, gente Uma parca muito bonita também Em sarja Nessa cor preta Super coringa Bonita, né? Eu achei que ficou Super harmônico aí o look Gostei R$159,99 A parca A pantacour R$139,99 Já a blusa caneladinha Gente, tá R$89,99 Tá mais barata Do que a branquinha E aí também tem na cor verde Olha que linda essa verde Gente, olha que linda Essa jaqueta Cropped Maravilhosa Muito bonita Nessa estampa Eu acho linda Essa estampa, gente A Piedpool Mas ela me dá um pouco De tontura Confesso Eu fico tontinha olhando Tanto que eu não tô nem olhando Pra blusa em si Tô olhando só pelo celular aqui Mas é uma blusa Muito bonita Deve ser muito quente Porque ela é muito pesada Olha, tá vendo? Toda acolchoada Maravilhosa Esse detalhe de zíper preto Aqui deu um contraste Também na peça Ela é assim Bem curtinha Gente Mas ela é bem Bem pesada Muito bonita Fica ideal aí Pra você usar Com uma saia preta Uma calça preta Linda R$379,90 Olha que linda Aqui também do lado Gente Esse outro tricôzinho Também mais curtinho Não chega a ser um cropped Mas ele é mais curtinho Bem quentinho Ele tem o ponto assim Bem fechado Então não passa frio Golinha alta E eu achei lindo Esse azul bebê Muito maravilhoso Vamos ver aqui o preço R$129,99 Esse aqui tá na promoção E aí tem também na cor rosa Que é um rosa bem fechado Olha que lindo Um rosa pink assim Bem fechado Muito bonito Deixa eu ver se é o mesmo preço Não gente Esse aqui é ainda mais barato R$99,99 Olha que lindo também Esse outro tricô aqui do lado Gente Esse aqui já é um modelinho diferente Ele tem esses detalhes aqui Olha Tem o ponto bem desenhado Olha Tá vendo Tem esses detalhes trançados aqui no ponto Muito bonito Com os botões aqui na frente Ele é abertinho Você pode usar ele abertinho ou fechado Achei ele maravilhoso também Bem quentinho Aqui na manga O ponto dele é assim Bem fechado Mas deve fazer bolinha Tá vendo que aqui já Nem tá usado ainda E já tem umas bolinhas aqui aparecendo Esse tipo de peça É muito frágil Tem que tomar muito cuidado Mas é lindo né Preço dele R$129,90 Também tá na promoção Olha esse outro look aqui Que interessante gente Listras com calça de PU preta Uma combinação perfeita Eu só colocaria aí uma jaqueta por cima Mas eu achei bem interessante Essa modelagem dessa camisa Essa daqui Ela fez bastante sucesso Há um tempo atrás É um modelinho Muscle Ó Ela tem ombreiras aqui Tá vendo Eu não tenho nenhuma Eu não cheguei a aderir A essa tendência Mas eu acho bem interessante O tecido dela é um tecido assim Muito bom Bem grossinho E listras combina com tudo né É uma estampa assim Super atemporal Tá bem hypada E o preço dessa daqui É R$99,99 E aqui Ela tá com essa calça de PU Deixa eu arrumar aqui certinho Pra mostrar pra vocês Que é uma pantalona Muito bonita Uma wide leg né Muito bonita Eu só não gostei tanto Que ela tem ali as costuras Da cor branca Dando aí um contraste Eu prefiro ela toda preta mesmo Mais clássica Mas é bonita É bonita Ela tem o tecido peluciado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Hoje eu também tô com uma calça assim Gente ó De PU E a minha também é peluciada Deixa eu tentar aqui abrir Que eu tô com uma mão só Ela é peluciada gente Ela é peluciada Mas não é tão peluciada Quanto a que eu tô aqui Ela é assim Uma pelúcia assim Mais fina Mas tem aí Tipo um tecido Do que ele é mais térmico Então Você não vai passar frio Porque esse tipo de calça É bem assim gelado né Então é bem interessante Ter esse tecido assim Que esquenta um pouco né Porque Ninguém merece passar frio Bonita a calça Deixa eu ver aqui O preço dela R$ 299,90 Achei caro hein Carinha Aproveitar aqui pra mostrar A parte de trás da calça Olha os bolsos Olha aqui o contraste Que eu falei pra vocês Tá vendo Não sei se gosto O que vocês acham Olha esse outro look Aqui do lado Que coisa mais linda Lindo 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 Esse sobretudo Gente Marrom Olha essa cor Que incrível Super inverno né Esse aqui também É em uma lã batida Forrado Super quentinho Olha os botões Gente Lindo Com cintinho aqui na cor Tem bolsos também Uma peça super elegante Super clássica aí Pra usar no inverno né E aqui ele tá com essa calça Pantalona Em alfaiataria Nesse azul marinho Eu não sei se eu gostei Tanto da combinação Do marrom Com esse azul marinho Não gente Mas enfim A calça é muito bonita Também Uma calça social Aí pra você Compor os looks De trabalho Maravilhosa R$239,99 A calça Agora vamos ver O preço Do sobretudo R$429,99 Aí Mas é uma peça Muito bonita né Não Olha esse blazer Que coisa mais linda Gente Eu sou apaixonada Por blazer E esse aqui Maravilhoso Nesse tweet Gente Com esses fios De lurex Tá dando pra vocês Verem aí Os brilhos Olha Essas partículas De brilho Pessoalmente Brilha bem mais Aqui na câmera Não tô conseguindo Captar A beleza real Desse blazer Gente Ele é muito bonito Tem a lapela Tem a lapela Aqui bem marcada Olha Tem os botõezinhos Em dourado Maravilhoso Tem bolsos Aqui também Os bolsos São reais E ele é assim Mais over Lindo Fica lindo Assim pra compor Looks casuais Como ele tá aqui Com uma calça Com uma camiseta Mas ficaria incrível Também com uma base Preta Maravilhoso Né Vamos ver agora O preço 459,99 E aqui Ele tá com Essa calça Que é uma calça Wide leg Também Muito bonita Nessa lavagem clássica É uma lavagem Bem clarinha Olha Essa daqui Não tem muitos detalhes Não É uma calça Assim mais clássica Eu tô gostando Muito dessa vibe Assim de Lavagem mais clássica Sem muitas firulas Sem muitos puídos Tenho gostado bastante 169,99 E aí a camiseta Que tá aqui Embaixo do blazer Gente É essa daqui Que é da coleção Da Pequena Sereia Ó Pequena Sereia Tá vendo É uma camiseta Branquinha Branquinha não Essa daqui É um off-white Básica Mas o material dela É muito bom E o preço dela É 79,99 É um algodão sustentável Bonita, né Básica e bonita Olha aquela blusa Que eu mostrei quase agora Pra vocês no azul Gente Que linda também No creme Muito bonita Essa cor, né Eu acho que eu gostei Até mais que o azul Muito quentinha Linda Mais listras Olha que linda Essa blusa Esse suéter Com essas listras Pretas Contrastando aí Com o fundo Beige clarinho Muito bonita Super elegante O material dela É uma lãzinha É um tricôzinho Assim mais fininho Não é tão grosso Mas é uma peça Muito bonita Super contrastou aí Com o preto Eu achei que era Uma calça aqui Gente Mas não É uma saia longa Fica perfeito Pra você usar Com uma botinha Até mesmo Com uma botinha Assim como eu estou Ou uma cano alto Embora Eu não gosto Tanto assim Desse tipo de saia É uma saia Ela é uma saia longa Assim ó Justa Tá vendo É bonita Só não faz o meu estilo Essa daqui Tá com cintinho Combinando Eu acho que ela vem Com o cintinho Mas contrastou Ficou bonito O look assim Só não faz o meu estilo O que vocês acham? R$179,99 A blusa R$199,99 A saia Eu sou mais Esse look aqui Gente Olha que look Mais incrível Muito bonito Eu amei Esse conjunto Gente Monocromático Nesse tom de bege Maravilhoso Com esse blazer Assim Mais over Inclusive Eu tenho um blazer Igualzinho A esse Que é igual A esse aqui Que eu estou usando Gente Só que esse aqui É azul Bem vibrante Eu tenho um desse aqui Também Só que é lá Da Shein Muito Muito bonito É idêntico Só o que muda um pouquinho São os botões Mas a modelagem É a mesma Tecido Aliás Que o tecido Do meu Um pouquinho Mais grossinho Também Muito bonito Esse blazer Ele combina Com tudo E o preço dele 329 e 99 E aí Ele está aqui Com essa calça Em alfaiataria Muito bonita Também Na mesma cor No mesmo tecido Essa daqui É uma calça Pantalona Maravilhosa Também Gente Esse look Assim Me remete A trabalho Você coloca Um escarpão Fica perfeito Para trabalhar Mas se você Colocar com um tênis Já muda totalmente A vibe do look Já se transforma No look casual Incrível Gostei 229 e 99 A calça Olha essa outra Jaqueta Aqui do lado Gente Muito bonita Também Nesses tons Assim Mais sóbrios Bem inverno Nessa paleta De cores Nessa estampa Xadrez E essa daqui É uma jaqueta Puffer Também Ela é toda Colchoada Só que essa daqui Ela não é cropped Ela é mais Mais alongada Muito bonita Também Bem pesada Tem aqui Os botõezinhos Olha Invisíveis Muito bonita Gente Toda forrada E essa daqui Ela tá na promoção 189 e 99 Achei em conta O preço Comparando aos últimos Achei bem em conta Porque é uma jaqueta Assim Bem pesada E aqui Ela tá com Um vestido Por baixo Um vestido Midi Preto Peguei um ali De trás Pra mostrar Jeitinho Aqui pra vocês Gente Ele tem tule Aqui na manga Olha Tá vendo Na parte de cima Também E aqui na parte De baixo Ele é tecido É um vestido Longo Achei que era Midi Não Mas ele é Longo Preto Bonito Gente É bonito Eu só não usaria Com essa jaqueta Eu acho que eu usaria Ele assim Numa festa Talvez Não sei Mas é um vestido Bem bonito Bem diferente Inclusive eu tenho Um parecido Com esse também Só que mais curto E o preço do vestido 189 e 99 O mesmo preço Da jaqueta Mais jaqueta Puffer Porque estamos Em pleno inverno E precisamos Desse tipo de peça Gente Porque tá frio Aqui em São Paulo E essa daqui Nessa cor marrom Aí na câmera Tá distorcendo Um pouco pra vocês Mas é um marrom Um marrom Tipo chocolate Gente Muito bonita Essa daqui Ela é bem over Tem no marrom E tem também ali no preto Clássica coringa Ela é bem pesada também Toda colchoada Muito bonita Deve ser bem quentinha 189 e 99 E aí tem O mesmo modelinho Só que na preta Olha 189 e 99 também Mais um lookinho De blazer Com calça Em alfaiataria Porque amamos Bom Eu amo Sou suspeita E esse daqui Nessa cor vinho Gente Muito bonito Bem inverno também Né Só não gostei muito Do tecido aqui Do blazer Gente Da calça Porque parece que é daqueles que amassa bastante Eu detesto passar roupa Mas enfim Nada é perfeito Né É um blazer muito bonito Todo estruturado também Tem ombreiras aqui Olha Tem ombreiras Tem a lapela Bem marcada Não gostei muito também Do botãozinho Achei meio fajuto Mas isso aqui a gente troca com facilidade Né É um conjunto Muito bonito Olha que linda a calça Gente Muito bonito também O modelo dela Né É um look assim Mais socialzinho também Mas é aquilo que eu falei pra vocês No look anterior Coloca aí com tênis Tudo é possível Gente Olha que lindo que ele tá aqui Tá com um topzinho em PU Pra você usar aí numa baladinha Coloca aí com salto Uma botinha Fica incrível Né Gostei Gostei bastante desse look assim R$249,99 O blazer O topzinho Olha que gracinho o topzinho Mostrei direito Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês Tem lastex nas costas Bem curtinho Tá vendo Uma peça super coringa aí Pra usar o ano todo R$119,99 E a calça R$119,99 R$119,99 A calça Olha que linda gente Essa jaqueta em PU Maravilhosa Com os botõezinhos Encapados Aqui na cor Tem bolsas aqui Deixa eu tirar aqui o zoom Pra vocês verem direitinho Tão perto da peça Que não tava conseguindo mostrar direito Gente Aqui atrás de mim tem um espelho Não tinha nem como afastar Mas agora tá dando pra vocês verem direitinho Olha que peça mais incrível Gente Só que essa daqui Ela é mais fininha E ela não tem forro Então eu creio que não Que não deve esquentar muito Mas é uma peça Mas é uma peça muito bonita Olha tem bolsas aqui na frente Tá vendo E por dentro ela não é forrada Mas ela tem aquele tecido O mesmo tecido da calça Então ela é um pouquinho Peluciada Não é uma pelúcia Pelúcia Mas dá uma esquentadinha Mas eu acho que não esquenta muito não R$299,99 O preço E aí tem na Off-White Olha que linda A Off-White Muito bonita Só que essa daqui já é outro modelo Eu tava achando que era igual Não Essa daqui já é outro modelinho Os botões Os botões são diferentes Tá vendo? Os botões são no prata Os bolsos também são diferentes E essa daqui tem umas franjas aqui ó Na manga Bem diferente Que eu confesso que eu não gostei muito não Seria perfeito se não tivesse essas franjas Mas é uma peça assim Bem diferentona A frente dela eu amei Só tiraria as mangas E o preço é R$299,99 também Olha que vestido mais incrível também gente Lindo, lindo, lindo Em poliuretano Assim bem curtinho Maravilhoso Ideal pra você usar aí com botinha né Coloca uma meia calça Botinha de cano curto De cano longo também Perfeito Ele tem a cintura aqui ó Bem ajustadinha Com esse botão Olha eu já abrindo aqui Olha que legal Tem um decote em V Um decote bem profundo Tá vendo? Muito maravilhoso Eu gostei desse modelo Achei bem bonito Bem curtinho também E olha aqui as costas gente Vim aqui mostrar as costas do vestido pra vocês Mostrar o preço também Só não gostei do preço R$399,99 Gente Muito, muito caro E aqui do lado Temos essa outra jaqueta Gente Toda colchoada também Essa daqui é bem ampla Muito bonita Nessa cor rosa Um rosa assim chiclete Um rosa bem aberto Muito bonito Bem fashion né Essa aqui não é todo mundo que vai gostar não gente Mas eu amo Porque eu adoro rosa Então tá tudo certo Gostei bastante do modelinho dela também Com certeza deve esquentar bastante Bem pesada Vamos ver aqui o preço R$189,99 Olha esse outro vestido aqui gente Também em PU Bem parecido com aquele que eu acabei de mostrar Só que esse aqui é um pouco diferente Ele não tem os botõezinhos aqui na frente O botãozinho aqui na frente Esse aqui tem um cintinho ó De amarrar Tá vendo? E ele também não é tão justinho ao corpo E nem tão curto Esse aqui já é mais compridinho Tem uma fendinha aqui na frente Bonito também ó Tem a golinha V Transpassado E esse aqui ele tem o tecido peluciado Deixa eu mostrar aqui as costas Olha que bonito Bem bonito né Bem bonito esse aqui também Eu gostei dos dois Mas eu não sei decidir qual que eu gostei mais Deixa eu ver o preço Ah inclusive aqui o outro ó Vou sentar no moniquinho Bonito também né Os dois são bonitos Qual vocês gostaram mais? O preço desse aqui é R$299,99 R$100 mais barato Mas os dois são assim bem parecidos Gostei dos dois E olha que lindo esse outro sobretudo aqui gente Que maravilhoso Nessa cor azul Lindíssimo Ele é assim na batida também Olha bem compridão Com esse aqui você não vai passar frio Porque é uma peça que esquenta bastante Olha a qualidade desse tecido gente Perfeito, perfeito Tem um botão somente Tem bolso aqui na frente Olha lindo Super combina aí com preto Mas combina com tudo também Aliás aqui ele tá com um macacão ó Um macacão bem slim né Deixa eu abrir aqui pra gente ver direito gente Pronto Peguei aqui o macacão pra mostrar pra vocês gente Confesso que não gostei É um macacão assim bem slim né E eu achei estranho gente Porque eu achei estranho Em mim ficaria parecendo uma salsicha Não daria certo Eu achei ele muito reto assim A modelagem dele assim é bem básica né Não gostei muito não Mas é só pra mostrar pra vocês Que combina aí com o preto Vocês gostaram desse macacão? Comenta aí embaixo Preço do macacão R$189,99 Tudo R$399,99 Olha esse outro tricô aqui gente Que lindo Maravilhoso Nessa cor lilás E o que me chamou a atenção Nesse tricô Foram os detalhes da manga Olha que perfeição gente Bem detalhado Achei bem diferente E esse aqui também É super quentinho O ponto dele é assim Bem fechadinho Então você não vai passar frio Muito maravilhoso R$100 não gente R$99,99 Já tô tão acostumada Com o R$100 e pouco Mas não Esse aqui tá na promoção Muito bonito né E aí ele tem outras cores Aqui também Olha tem nesse laranja Um laranja bem Bem vibrante E tem também no vermelho Olha o vermelho Vermelho também Super bonito né Para as amantes dos blazers Como eu Olha que lindo Esse blazer gente Nessa cor rosa pink Na verdade não é um rosa pink É um fúcsia Maravilhosa essa cor gente Lindíssimo Ele é assim Um linho Forrado também Esse aqui já é um blazer Pra usar aí na meia estação Porque ele não esquenta nada É meia estação verão gente Muito bonito Muito bonito mesmo O único defeito É que amassa bastante Porque linho É um tecido assim natural Mas linho Linho a massa mesmo Já é característico aí Do tecido R$199,99 Maravilhoso né E aqui ele tá com essa blusa Que é uma regata na verdade Toda texturizada também Bem bonita Nessa cor off white Olha que incrível gente A textura dessa blusa Bem bonita né Gostei R$199,99 R$199,99 Super combinou aí com o blazer Lindo Lindo essa composição E o blazer também tem na cor off Na cor cru gente Olha que lindo O cru também Bem bonito né E essa cor aqui tá na promoção R$199,99 R$199,99 Tá mais barato que o fúcsia Pra as amantes da estampa de animal print Olha esse vestido Que lindo também É um vestido midi Maravilhoso Com esses babados É um vestido assim Bem fluido Ele tem aqui Esses fios de lurex Que ó Dá pra ver aí na câmera Gente Olha o brilho Desse vestido Muito bonito né Aqui na manga Ele tem esses detalhes aqui Vazados Muito bonito Bem diferente Tem elástico aqui no punho também Tem esses fluozinhos aqui ó É um vestido bem diferente Todo detalhado Muito estiloso Fica incrível pra você usar aí Com uma botinha Coloca aí uma jaquetinha Perfeito né R$239,99 Mais jaquetinha colchoada aí Na promoção Olha essa branquinha Que linda gente Eu amo jaqueta branca Eu acho super estiloso E essa daqui Ela tem uma touca E tem os pelinhos aqui Olha A touca é removível Você pode tirar Mas eu acho bem bonita assim Com Ela é assim Mais alongada Tá vendo Tem os bolsos aqui na frente Com zíper Na cor prata Achei que super contrastou Muito bonita Bem quentinha também E essa daqui tá na promoção R$159,99 E aí tem na cor Preta também Clássica Coringa Muito bonita Vamos ver se a preta É o mesmo preço Não A preta é mais cara Por que isso Dona C&A R$159,99 A branquinha E a preta R$199,99 Não vale Tem que manter o mesmo preço O mesmo modelo Olha que escândalo Olha que escândalo Pode ser usado assim Na meia estação Mas aqui nas manguinhas Ó O ponto dele é fechadinho Tá vendo Muito maravilhoso Golinha alta Lindo 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 Eu super amei Esse modelo Vamos ver aqui o preço Tá na promoção Também R$129,99 Lindo E aqui embaixo Esse cardigan Muito bonito Também Esse aqui Alongado Olha Peça super clássica Coringa Pra você ter Agora também No inverno Pra aqueles dias Assim de meia estação Vai com tudo Também Esse aqui Nessa cor Esse aqui Não é preto Gente Esse aqui É um chumbo Muito bonito Mas eu acho que tem No preto Ali atrás também E esse aqui Também tá na promoção R$129,99 Bem bonito Né E o que não pode faltar No inverno Um casaco Teddy E olha que lindo Esse aqui Nessa cor marrom Super coringa Super clássico Também Maravilhoso Gente Uma peça Dessa aqui No inverno É tudo Na nossa vida Eu amo O meu Não tiro Eu vivo usando ele Dentro de casa Pra sair Enfim Uma peça Super coringa Super quentinha Versátil E esse aqui Eu tô achando O tecido dele Um pouquinho duro O meu Ele é assim Mais macio Mas Deixa eu ver Se ele é forrado É forrado Então eu acho Que deve esquentar Bastante também Inclusive eu acho Que eu vou até provar Se tiver o meu número Bem bonito Gente Bem bonito O tecido dele Não é tão macio Mas ele é bem bonito Tem bolsos Aqui na frente Tem os botõezinhos Tá vendo Maravilhoso E esse aqui Não é tão comprido R$199,99 Também está na promoção Então foi isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um joinha Compartilhe Se inscreva no canal E ative as notificações Toda terça-feira Vídeos de tour e looks Por aqui Um super beijo Até o próximo vídeo Um super beijo